Eduardo é formado em ciência da computação. A família dele tem fazenda. E foi nesse contexto que ele teve a ideia de criar um sistema online de gestão agrícola. O foco é ajudar o produtor rural a organizar e controlar toda a gestão. Foram quatro anos desenvolvendo esses módulos. Aqui o fazendeiro pode controlar o estoque, os gastos. Na manutenção, troquei o óleo, o sistema te avisa quando você tem que trocar de novo. Desde 2015, a empresa do Eduardo está incubada aqui no CIEM, Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFO. É um sistema de gestão agrícola voltado para o produtor rural. A ideia é resolver os problemas do campo que até então não estavam sendo controlados. Registro de atividades na fazenda, controle de estoque, contas a pagar e receber. Enfim, a gente identificou que o produtor rural tinha uma série de dificuldades de controle. E a ideia então é a empresa é aproximar essas práticas de gestão agrícola dos produtores rurais. Esse é apenas um dos projetos incubados aqui no CIEM, Centro Vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. O CIEM é a incubadora de empresas de base tecnológica da Universidade Federal de Uberland. Qual que é o objetivo da incubadora? É abrigar empreendimentos cujos produtos, processos e serviços são gerados a partir de um alto valor agregado. Tem que ter inovação, tem que ter base tecnológica. O CIEM foi inaugurado em 2004 e desde então ele já abrigou mais de 35 projetos nessa trajetória. E o foco dele é ter a pré-incubação e a incubação. A pré-incubação é quando não existe uma empresa construída, o empreendedor tem uma ideia e ele vai estudar a viabilidade desse negócio. Pode durar esse processo de seis meses a um ano. Já a incubação é quando o empreendedor já tem um negócio constituído, já tem um CNPJ, já tem um produto e o foco é a inserção do produto no mercado. Esse processo dura de 24 meses a 36 meses. Segundo um estudo de 2015 do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, Minas Gerais conta com 23 incubadoras de empresas em operação, oferecendo mais de 1.300 empregos. A coordenadora de gestão do CIEM explica que a empresa pode ficar no máximo quatro anos incubada. Atualmente, quatro projetos estão em processo de incubação aqui, dois pré-incubados e dois incubados. Em breve, mais cinco farão parte do centro. As empresas são incubadas no CIEM por meio de edital. O empreendedor é avaliado em três etapas, análise de documentos, avaliação técnica e apresentação oral. Para participar do CIEM, não é preciso ter vínculo com a UFU. O centro oferece toda a assistência para a empresa, desde a estrutura física até consultorias semanais. Tanto a pré-incubação como a incubação vão receber consultorias semanais, os consultores vão acompanhar o desenvolvimento do negócio, tem a parte de network, capacitação para os empreendedores. Então, o grande diferencial da incubadora não é o espaço físico, mas é essa gama de serviços que a gente oferece para fortalecer esse negócio, que ao final do período de incubação, essa empresa saia de forma competitiva e forte no mercado. Aproximadamente 30 fazendas já estão cadastradas no sistema desenvolvido pelo Eduardo. Ele conta que depois que teve a empresa incubada no CIEM, a situação melhorou e tudo ficou mais organizado. Desde que a gente entrou aqui, a gente percebeu o amadurecimento do produto, a gente fez um projeto para ver os gaps que tinha, o que a gente podia atingir com o mínimo esforço possível e que atenderia a maior parte dos clientes. E a UFU ajuda no sentido do CIEM, a incubadora aqui, é muito importante porque a gente tem mentoria ao longo das semanas, que vão direcionando, dando um norte para a empresa. E, além disso, todo o network de estar incubado em uma faculdade renomada, como a UFU, também é muito importante. E a UFU, também é muito importante.